E vamos aproveitar aqui um intervalinho para a gente falar da Ecovila Caminho de Abrólios, que é o patrocinador do nosso programa, esse empreendimento imobiliário ecológico que fica lá no extremo sul da Bahia, na cidade de Nova Viçosa. O que nós temos ali? Nós temos ali 1.733 casas nas etapas 1 e 2. É um empreendimento enorme, um empreendimento ecológico, onde tem as construções com materiais ecológicos, com aproveitamento de água de chuva, com a energia solar, tratamento de efluentes, todo um sistema de urbanização voltado para gerar um impacto ambiental muito baixo e pensando em atividades dessa Ecovila, com a Associação dos Moradores, com cursos, com eventos. Tem o Hotel Fazenda, um projeto do Hotel Cinco Estrelas, que nós estamos construindo ao lado, que vai ter local para você aprender, estudar, participar de atividades. A gente fala muito aqui no programa sobre permacultura, sobre outras tecnologias ambientais. E a Ecovila Caminho de Abrólios é um lugar que você pode aprender sobre tudo isso. Você pode comprar o seu terreno, planejar a construção da sua casa e participar deste movimento na prática, que está sendo construído lá, quase de vez ali com o Espírito Santo, na chamada Costa das Baleias, ali em Nova Viçosa, uma cidadezinha de 15 mil habitantes, muito simpática, com mais de 30 quilômetros de praia, praias que você nem imagina que existem no Brasil, lindíssimas, e é o ponto de continente mais próximo do arquipélago de Abrólios, onde as baleias jubarte vêm procriar todos os anos. Ou seja, estamos falando de um lugar, de um verdadeiro paraíso ecológico. E um empreendimento que procura aí ser um modelo, tem o propósito, a intenção de ser um modelo pra outros empreendimentos imobiliários, desafogando os grandes centros, mais de metade das pessoas comprando seus terrenos e fazendo suas casas, pra morar lá, com alternativa de morar, não é só de lazer não. Mais de 200 ouvintes da Rádio Mundial já fazem parte deste projeto. Você também pode fazer parte. Anota aí o telefone da Central de Vendas, 3376-9800. 3376-9800. Ligue agora, o pessoal tá lá de plantão, ou entra no site e faz o seu cadastro. www.caminhodeabrólios.com.br www.caminhodeabrólios.com.br A gente tem que divulgar o patrocinador porque a conta alguém tem que pagar, né? É o nosso patrocínio. Doutora Tereza, tem algum ponto mais relevante, alguma coisa que você quer destacar sobre esse tema ligado ao selo verde, ao lixo eletrônico que nós estamos discutindo aqui? Então, em relação ao lixo eletrônico, eu acho que todos nós somos bastante preocupados com o que fazer com lixo eletrônico. Então, eu gostaria de, primeiro, em relação à bateria, esse tipo de coisa, acho que nós já temos essa parceria, ou esse trabalho que o Banco Real tem feito. Eu pude acompanhar, realmente, tá tendo um destino sustentável. Existem vários postos de coleta espalhados, isso não tem problema. Tem alguma participação da USP nesse trabalho do Banco Real? Não tem participação, mas lá na USP tem vários postos de coleta. Ah, entendi, ok. Então, em relação ao seu micro, ao seu celular, o que nós estamos pretendendo fazer é, num primeiro momento, atendermos fazer coleta de lixo eletrônico dentro da USP e, numa segunda etapa, estar também coletando da comunidade. Então, nós vamos manter o nosso site informado, se vocês tiverem interesse. Eu só, de fato, recomendo que vocês não joguem no lixão, porque, se vocês tiverem curiosidade de ver o que é esse lixão, dê uma olhada no site do Greenpeace. Ah, vamos lá. É o greenpeace.org.br. Isso. Ok. Vocês podem dar uma olhada lá, vocês vão ver quando muito desse lixão é encaminhado para a Ásia, vocês vão ver pessoas carentes pegando aquelas placas, desmontando, respirando aquelas substâncias tóxicas, crianças no meio daquele lixão. Então, acho que nós somos também um pouco responsáveis se nós próprios não cuidamos do nosso lixo. Muito bem. Então? Tem algum e-mail para o pessoal tirar dúvida? Então, quem tiver dúvida, vocês podem me contatar pelo e-mail carvalho.larc.usp.br. Carvalho.arroba? Arroba.larc.usp.br. No site do CCE também nós temos colocado algumas notícias sobre o que nós temos feito de sustentabilidade. Hoje no site nós fizemos um debate em janeiro com o pessoal do MIT sobre sustentabilidade. Então, tem todo o vídeo do evento. Se você tiver interesse, é só ir no www.cce.usp.br. Bom, qualquer coisa, você, qualquer dúvida, entra no site do nosso programa, que é desafiosdoaquecimentoglobal.com. É extenso assim, desafiosdoaquecimentoglobal.com. Vai estar lá a entrevista, as entrevistas com a doutora Cristina. E esses telefones, os sites e os e-mails estarão lá também na matéria, no site do programa aqui. O programa está chegando ao final. Quer passar uma mensagenzinha rápida, final, para os ouvintes? Então, acho que nós precisamos todos nos preocupar com sustentabilidade, com nós mesmos. Acho que é mudar o hábito, mudar o jeito de fazer as coisas, simplesmente. E assim a gente vai criando e propiciando um mundo melhor. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo pela sua presença. E fica aqui os microfones da Mundial, do nosso programa, para você voltar mais para frente. Ok, obrigado, Sérgio. Muito obrigado pela oportunidade. Tá bom, gente? Obrigado pela audiência. Um abraço a todos. Tchau. 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 Tchau.